Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer uma ferramenta no QGIS para fazer a otimização de rotas. O primeiro passo para realizar a otimização de rotas é ter já carregado no seu ambiente de trabalho um shapefile com as possíveis rotas para otimização. Neste caso, a nossa camada chama-se estradas. O complemento precisa ser instalado. Você pode fazer através do menu complementos. Em inglês, o plugin se chama Road Graph, em português, complemento menor distância. As versões mais atuais do QGIS já vêm com o complemento instalado, mas não ativado. Para ativar, é só clicar neste botão. Uma vez ativado, será apresentado na janela do seu QGIS uma barra de ferramentas deste plugin. E também dentro do menu vetor, você terá uma nova opção chamada menor distância e configurações. Antes de qualquer coisa, é essencial você, então, vir aqui em configurações e verificar se a camada que você escolheu ou que deseja otimizar é a mesma camada que aparece nesta opção. Existem outros parâmetros que você pode alterar de acordo com a sua necessidade, mas que para este vídeo não será considerado. A otimização é muito simples. Você coloca, utilizando este botão, o ponto de início e o ponto de destino, utilizando este botão. As coordenadas aparecem aqui. Você pode definir o critério de otimização, que neste caso vou considerar como comprimento. E aí você pode clicar em calcular. A melhor rota aparece destacado no seu console. E o próximo passo é exportar. A exportação pode ser feita para uma nova camada, ou para a camada que ele chama aqui de estradas, que a gente está usando como de otimização. Vou pedir para que seja em uma nova camada. Ok. Automaticamente é criado um novo layer, uma nova camada, contendo apenas aquela rota otimizada. Você pode repetir o processo para inúmeros pontos e inúmeras rotas. Então, por exemplo, vou trocar o ponto de início, mas manter o ponto de destino. E vou novamente otimizar. A otimização aparece aqui no nosso canvas. E da mesma forma eu posso exportar. Aqui o ponto interessante é que eu posso exportar para uma nova camada, para a camada estradas, que é a camada onde eu tenho as rotas, as possíveis rotas. E a camada que foi criada na exportação anterior. Ou seja, eu vou escolher aqui essa shortest path. Isso significa que essa otimização que eu fiz agora vai ser salva na mesma camada da otimização que eu fiz na etapa anterior. Então, a gente pode desmarcar aqui e ver que no shortest path agora eu tenho duas camadas. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para a questão da geometria ou os erros topológicos. É muito comum, durante a otimização de rota, a gente perceber que houve algum erro de desenho. Por exemplo, um cruzamento no nosso desenho, as linhas não se cruzam. E é o que acaba implicando em rotas erradas. Nesse caso, o QGIS possui algumas ferramentas para nos ajudar. Aqui em vetor geometrias, você tem essa opção de extrair o nós e verificar se em todos os cruzamentos existem os nós que a gente espera. Ou você tem ainda complementos específicos para geometria. Eu chamo a atenção para esse aqui, checar geometria. Ele também já vem instalado no QGIS, mas não ativado. Para ativar é só clicar aqui. E ele vai estar disponível no menu vetor, geometrias e aqui verificar geometria. Então, são duas ferramentas que quem estiver trabalhando com otimização de rota vai eventualmente se deparar com elas. Obrigado, por hoje é isso. Obrigado. 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 Obrigado.